Bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês o plantio e a colheita do gengibre. Esta raiz que é tão conhecida pelas suas propriedades medicinais. E também tem aquelas pessoas que usam na culinária, né? Vamos acompanhar. Temos o primeiro brotinho já aparecendo. E irei mostrar pra vocês todo o desenvolvimento dessa raiz, que por sinal, gente, é bem demorado, tá? É, plantei inicialmente um pedaço nesse saquinho, certo? Só pra deixar a planta um pouco mais forte até colocar, escolher o local definitivo. O gengibre, ele é uma planta de meia sombra. Então você precisa escolher bem o local, certo? Ele se desenvolve melhor numa terra soltinha e adubada. Ou seja, precisamos dar uma mexida na terra pra retirar pedras, alguma coisa que possa atrapalhar o desenvolvimento da raiz. Que é o que a gente quer colher. O melhor período para plantarmos é em agosto e setembro. Mas é possível cultivar em outro mês sim. Apenas será mais demorado todo o processo. Vai requerer uma adubação melhor, certo? Agora o meu já está plantado no local definitivo. Inclusive, podemos plantar em conjunto com outras plantas. Olha só como ele está se desenvolvendo bem. O gengibre, ele demora cerca de 7 a 10 meses para ficar no ponto certo de colheita, tá? Então eu aproveito esse período pra colher, pra cultivar outras hortaliças junto de onde eu plantei o gengibre. Mas nada impede que ele se desenvolva, certo? Passaram-se alguns meses, o meu gengibre permanece se desenvolvendo bem. É normal, como ele é um risoma, é normal ele ficar um pouco fora da terra, tá? O que vocês fazem? Sempre que possível, faz um montinho de terra cobrindo essa raiz. Pra ela não ficar exposta a sol, sabe? É o melhor que vocês fazem pra preservar uma raiz melhor. E olha só como ele está se desenvolvendo bem. Folhas saudáveis, ele permanece crescendo. Ele precisa de um pouco de espaço com relação à altura. Porque dependendo do local, por exemplo, se vocês plantarem no chão, ele vai chegar a quase um metro de altura. Quase, ele fica um pouco menos, né? Mas olha só a curiosidade. Eu plantei a cúrcuma também. E a folha da cúrcuma, ela é bem larga, bem diferente do gengibre. Então, fica fácil de vocês identificarem. Vamos deixar a cúrcuma pra outro vídeo, certo? E deixa eu mostrar pra vocês. Quando o gengibre de vocês chegar nesta etapa, com essas folhas amareladas, o caule caindo, certo? É sinal de que chegou o momento certo de vocês realizarem a colheta do seu gengibre. E olham a curiosidade que eu trago pra vocês nesse vídeo, que tá cheio de curiosidades. É a flor do gengibre. Como eu não fiz a colheita no período correto, ele começou a florescer. O que não seria o ideal pra gente. Porque o que a gente quer colher é a raiz. A gente não tem interesse em ver a flor. A gente não quer admirar a flor do gengibre. Então, vamos logo aproveitar pra colher antes que eu perca esse plantio meu. Essa não seria a melhor maneira da gente colher o gengibre. Mas, como eu tô segurando o celular com a outra mão pra filmar pra vocês, então, deixa eu mostrar aqui. A quantidade de gengibres que eu consegui colher com essa muda, certo? Que eu fiz no início, que vocês acompanharam no vídeo. Colheita do gengibre finalizada, certo? Essa foi a quantidade que eu consegui. Agora, eu vou fazer... Vou preparar ele, tirar todas essas folhas, essas raízes mais finas. Lavar ele, certo? Deixar no ponto de uso. Aproveita agora pra distribuir com a família, pra vocês guardarem o pedaço de vocês pra usar na cozinha. E iniciar um novo ciclo, certo? Já separa algumas mudinhas, igual eu tô mostrando pra vocês, pra vocês replantarem e colher gengibre em breve. Assim, nunca vai faltar. E vocês não vão precisar comprar aquele de supermercado, né? E assim, encerro o meu vídeo. Muito obrigada a todos. Não esquece de curtir e compartilhar. Não esquece de curtir.